Então o intuito nesse carro é sempre deixar ele competitivo nacionalmente, entendeu? Com peças e acessórios do Brasil. Então a gente vai para o Brasil, a gente vai correr talvez 2023 e a gente vai participar da Ultimate Drift. Salve, salve família, para quem não conhece ainda, eu sou o Celis Malima, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, eu moro aqui nos Estados Unidos e nesse país a gente grava carro, carro aqui para vocês, tá? Então se você é novo aqui, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem vídeo novo. E siga lá também no Instagram, estou fazendo muita coisa mais rápida por lá. E hoje galera, eu fui aqui no Help Runs America aqui e gravei dois vídeos. Tava muito frio, tá muito frio, cara, tá muito frio. Deixa eu só chamar aqui, olha só. Tá muito frio esses últimos dias aqui, essa semana aqui. Mas eu quero conversar uma parada com vocês. Eu vou colocar aqui para vocês verem a estrada, não, minha cara, minha cara toda queimada do frio. O frio queima muito, queima muito essa época. E essa época eu nem gosto de sair de casa, porque eu não gosto de ficar com o cara queimado, né? Mas eu quero conversar uma coisa com vocês aqui e mostrar algumas imagens para vocês. Olha só que doideira, velho. Olha só esse carro aí. Mano, o carro está caindo uns pedaços, olha só. Você está maluco, tio. Mas é isso aí, bora lá. Pessoal, eu moro aqui nos Estados Unidos, tá? Para quem não conhece a Guiné, eu moro aqui nos Estados Unidos. Só que eu quero ir para o Brasil, quero fazer algumas coisas bacanas no Brasil. Acompanho muita gente lá no Brasil. Está ventando também para caramba. Eu quero fazer muitas coisas lá no Brasil. E eu quero começar a compartilhar com vocês uma coisa que eu quero muito fazer. Já queria ter feito, mas estou fazendo agora. Quero fazer agora. Eu estou querendo comprar um carro para fazer drift lá no Brasil. Não sei se vocês sabem o que é drift. O meu editor vai colocar aqui para vocês o que é drift. Vai colocar um pedacinho do que é drift aí para vocês verem o que é drift. Vai colocar um pedaço, tá? É isso aí, MARCA. Eu sempre gostei de tirar a cara de pau, sempre gostei de fazer bagaceira, sempre gostei de fazer brincadeira com o carro, lá no Brasil eu sempre fazia, mas aqui é bem complicado, então eu vim para cá com o sonho de fazer drift aqui, comprar um carro de drift e me tornar um piloto de drift aqui nos Estados Unidos. Não sabia eu que era tão caro as coisas aqui, entendeu? Eu não sabia que era muito caro fazer drift aqui, entendeu? Aqui é bem complicado, bem chato, no estado que eu moro é bem chato. Aí o que acontece, tem um Romo, o Romo mesmo que está vendendo um carro dele, uma BMW, é chassi E36, e eu vou fazer uma proposta para ele, eu vou estar passando aqui, o editor vai estar passando aqui algumas fotos do carro, como é que o carro é. Esse carro vai ter que ser feito quase tudo, né? Por enquanto a única coisa boa que ele tem aqui é a Engie Pro, né? Ele vai precisar de um carinho, né? Vai precisar de um carinho bom. Que o amor de dono. Só que ele está com o motor 100% original dele, o motor 6 cilindros. Esse carro aqui já foi, o Eric Madsen, ele já mexeu nele, já fez umas, para quem não conhece aí no mundo do drift aí, o Eric Madsen é um piloto de drift, foi até correr aqui na Fórmula Drift. O Eric Madsen já mexeu nele, estava com o Baryon, o Baryon já corre aqui na Fórmula Drift. O meu editor vai botar a foto aqui do Baryon também. O Baryon já mexeu nesse carro, inclusive ele correu lá na, mandou umas etapas lá da Drift Show. O Baryon correu com ele, com esse carro que eu vou comprar, que eu quero comprar. Fiz a proposta para o Romulo, que está vendendo esse carro, vamos ver se ele aceita. E se ele aceitar, vai começar uma nova, um novo episódio aqui no canal. O episódio que eu sempre quis trazer, é fazer drift, mostrar para vocês fazer drift aqui nos Estados Unidos. Não está sendo possível, não está sendo fácil, é devido à pandemia, mudou muita coisa. Mas vamos ver se a gente consegue ter um carro de drift lá no Brasil, porque eu quero ir para lá. Eu estou aqui nos Estados Unidos, por isso que eu falei. Eu estou aqui nos Estados Unidos, não sou plantado aqui. Eu posso ir para o Brasil, posso fazer drift lá. Então, é o meu projeto, é de ir para o Brasil, fazer drift, correr na Ultimate de drift e todos os campeonatos de drift. Então, eu estou com esse projeto de comprar um carro e vou mexer no carro todinho. Vou fazer todos os updates no carro, vou trocar banco, vou trocar motor, fazer o swap de motor. Então, eu vou deixar o carro bem competitivo, bem competitivo mesmo. Então, o intuito desse carro é comprar ele e mexer e fazer todos, botar todos, preparar ele, todos com peças nacionais. Fora, talvez, o motor, o swap de motor, talvez, a gente pegue daqui daqui dos Estados Unidos. Ou, talvez, a gente pegue no Brasil. Mas a gente quer deixar um carro totalmente... Eu tenho a proposta de pegar o carro e mexer com ele só com peças nacionais, peças brasileiras. Para fortalecer a indústria, para mostrar mais a indústria, os caras que fazem lá, que te amam. Os caras que fazem muita coisa, tem muita peça no Brasil, tem muita coisa no Brasil. E o Brasil está bem evoluindo, só que precisa de mais evolução. Então, o intuito desse carro é sempre deixar ele... É deixar ele competitivo nacionalmente, entendeu? Com peças e acessórios do Brasil. Então, a gente vai para o Brasil, a gente vai correr, talvez, em 2023, a gente vai participar da Ultimate Drift. E, entre outras categorias do Drift lá, entre outros eventos, a gente vai participar de todos os eventos. Então, eu quero montar um swap lá para ter uma estrutura para mim em todos os eventos. Estou trabalhando forte aqui para ter uma estrutura para quando chegar no Brasil, eu ter como gravar vídeo, ter uma estrutura bacana. Ter os carros bacanas para mostrar para vocês aí, para a gente criar conteúdo aqui nisso. Fechou? Então, eu estou negociando um carro com o Romo Besquita. Vamos ver se dá certo aí. Se der certo aí, logo logo vai ter novidade. Aguarde essa saga aqui no canal. Vai ter muita coisa boa esse ano. Esse ano que vem aqui, vai ter muita novidade aqui para vocês. Eu moro aqui nos Estados Unidos, mas é que eu não estou preso, eu não estou... Posso ir no Brasil, posso fazer drift. Cara, está ventando para cacete. Cara, está ventando muito. O vento faz para tirar o carro. O carro é pequeno, eu estou num Prius. Tem até um vídeo dele aqui no canal. É um Prius. O meu carro eu bati, como também já sei o vídeo dele aqui no canal, que eu bati no meu carro, né? E eu estou num Prius alugado. E eu vim aqui no Real Plano de América, fiz dois vídeos. Esse vídeo vai estar saindo primeiro. Fiz dois vídeos aqui do Real Plano de América, que o todo que mata. Estou descongelando agora, porque o carro estava quente. E o vento, falta tirar ele da pista. Não é um carro estável igual o Ford Fusion. Olha só, não é um carro estável igual o meu outro carro, que era um Ford Fusion. E era, na verdade. Que é o Ford Fusion. Mas é um carro econômico. Mas ele só é estável. Ele é um carro pequeno, não é um carro para estrada. Não é um carro para... 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 Para PKBS. Olha só como é que é, aqui nos Estados Unidos. Todo o Calpão, tudo, todas as coisas é grande, sim. Todos os... O que é Calpão? Esse aqui é indústria. Tem muita indústria por essa região. Tem mais indústria, na verdade, aqui, né? Se bem que, Cabão, o Copa, lá, mais tem ninguém aqui. E as estradas, tudo assim, ó. Tudo, 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 tudo assim. Só... Só... Pronto. O meu carro, eu boto aqui no automático, aqui, ele vai embora. Eu sou só guiando aqui. Não precisa ficar apertando. É... Ficar acelerando. Não precisa, você não aperta. O carro aqui gasta muito pouco, dá muito pouco manutenção em... Em freio. Freio não, freio é comum, mas... Em... Manutenção. E suspensão. Aqui, você não gasta muito com isso. Mas olha só o cenário. Bem coisa de filme. Bem punk mesmo. Bem punk. Bem filme americano. Aqui, viver aqui é como se a gente vive... É como se eu vivesse. É como se eu vivesse num filme. Um filme mesmo. Cada dia é uma nova descoberta aqui. Mas é isso aí, pessoal. Já descongerei, já tô mais... Já tô mais... Quase novo de filme. Mas, mesmo assim, precisava gravar esse vídeo pra você ir pra passar. Eu tô negociando uma BMW de Drift com a mão no Vesquita. E eu vou deixar ela... Vou deixar ela lá no Brasil. Vou mexer nela todinha. O meu intuito era mandar algumas peças pra lá. Pra mexer nela. Mas não. Eu vou botar ela toda nacional. Se pá, depois eu compro outra. E deixo todo gringo. Deixar ela toda gringo. Mas essa é a minha primeira BMW de Drift. Vai ser todas peças nacionais aí. Todas, todas. Possivelmente, provavelmente, pra frente eu vou ter outro carro. E pode ser todo gringo. Eu posso mandar aqui. Aqui as peças são bem baratas. Pra comprar aqui, né? Pra mim que tá aqui, comprar. Acredito que tá no Brasil. Você não tem acesso às informações que a gente tem aqui. Então, pra quem tá aí, fica mais difícil. Mas é isso aí. Então, aguarde essa saga. Se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui. Mostrando o nosso... Mostrando o carro aqui. E agora, nosso projeto de Drift aí no Brasil. A gente vai trazer bastante conteúdo falando sobre o nosso carro. É isso aí. Se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho